Música Muito bom dia Brasília Saiba que hoje é o início da derrocada do Luiz Inácio Lula da Silva E vocês fazem parte disso Se até este dezembro de 2023 Foi onde você saiu da sua casa para poder estar aqui Eu não gosto de falar somente em senadores Porque fica muito genérico E como eu gosto de ser um meio apocalíptico Eu vou falar o nome de cada um deles Eu quero falar aqui os nomes que estão a favor do Flávio Dino no STF Eu quero que vocês vaiem Senadora Tereza Leitão do PT Pernambuco Senador Jorge Cachuru Senador Fabiano Pistarato Senador Humberto Costa Senador Jaques Wagner Senador Paulo Paim Senador Ângelo Coronel Senador Cid Gomes Senadora Você perdeu a tua paz O teu caráter E a tua dignidade Senadora Soraya Tronick Senador Sejo Tatecão E essa senadora aqui Que diferentemente de nós Que nós temos um temor a Deus Saiba que além Dela simplesmente achar que não tem que prestar contas As pessoas que estão aqui Um dia ela vai prestar contas Os juízes Os juízes O senhor dos senhores Senador Elisiane Gomes Senador Omar Aziz Senador Randolfe Rodrigues Senador Anto Alencar E por fim Senador Renan Calheiros E quero aqui também agora honrar A vida dos senadores Que deram o voto Não ao Flávio Dino Oester Senador Wilter Moraes Senador Jorge Sérgio Nosso crato de Francisco Mestre Senador Magno Malta Senador Rogério Carinho Senador Luiz Carlos Reis Senador Prínio Valério Senador Marcos Pontes Senador Carlos Portinho Nossa senadora pelo Senado aqui Do Distrito Federal Senadora Damares Alves Está online agora assistindo a gente Está com um problema de saúde Mas está acompanhando E o nosso doido Mais um doido de coração bom O meu senador O senador Cleitinho O nosso líder Senador Eduardo Girão Senador Esperidião Amin Senador Flávio Bolsonaro Senador Mourão Senador Marcos Rogério Senador Jaime Macator Senador Tereza Cristina Senador Sérgio Mourão Senador que está aqui ao meu lado Marcos Duval Senador Alan Henrique Senador Isauci Lucas Senador Carlos Viana Senador Zé Carinho Senador Mourão 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 Mourão O pessoal quebrando batendo em policial lá na Leste, em São Paulo. Adivinhe o que aconteceu com esses manifestantes? Estão soltos. Se eles não são considerados terroristas e estão soltos, nós exigimos a imediata soltura de todos os presos do dia 8 de janeiro. Da mesma forma, eu quero honrar aqui a vida mais uma vez da família do Clezão. Nem tempestade, nenhuma chuva, nenhum calor, absolutamente nem mesmo a morte, conseguiu parar esse povo de estar aqui. Quanta força, quanta força de uma mãe, quanta força de filhas, que estão aqui talvez enfrentando um mundo completamente novo de luta, mas estão aqui filhos. Se elas não desistiram, como é a tua desculpa para poder desistir do nosso país? Assim como eu acabei de abraçar um menino aqui, que é filho do Coronel Naime. Coronel Naime que estava lutando aqui, estava de férias e saiu das suas férias e veio aqui no Congresso lutar, porque estavam quebrando e ele estava prendendo pessoas na sua mão. foi dada uma cadeia para ele, uma cadeia que até hoje não ofereceu nem mesmo denúncia, e ele está preso. Enquanto isso, tem pessoas do crime organizado, do comando vermelho, sendo soltos no nosso país. Então, vocês estão esperando o quê? Mais uma morte de um pai para poder soltar? Dilma Mendes, toma vergonha na tua cara e pelo menos solta uma pessoa de bem na tua vida. Porque você só solta bandido, só solta criminoso. Existem quantas pessoas hoje no país que dominam o nosso rumo? Espera aí! Esses caras não têm paz de andar o nosso país em lugar nenhum. Esses caras não têm paz de almoçar em um restaurante. Esses caras não têm a cara de pau de aparecer em público. Sabe por quê? Porque eles não representam o nosso país. Quem representa o nosso país são vocês. Quem representa o nosso país é seu voto. Então, eu quero honrar a vida aqui da família do Coronel Leine, que também tem passado por diversas dificuldades físicas, e inclusive foi para o hospital com risco de embolia pulmonar. E, enquanto isso, o ministro nosso dos Direitos Humanos não deu sequer nenhuma citação, ajuda ou apoio para nenhuma das violações de direitos humanos que aconteceu aqui. Vocês estão bem representados pelo ministro dos Direitos Humanos do Brasil? Vocês estão representados pelo ministro da Justiça do Brasil? E agora eu quero falar de um homem que, por mais que tenha um tamanho muito grande, mas um homem de geleia. Eu pude ver na frente dele que não tem consistência. Ele é bom, ele é bom de fala, ele é bom de oratória. Mas, quando você aperta ele, vira um homenzinho. O tiro, para mim, é um homenzinho de geleia. Não aguenta a pressão popular. Não aguenta a pressão nas ruas. Porque se esconde. Não vem aqui no Congresso, para a Comissão de Segurança Pública, mas vai lá na Baré. Covarde! 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 Ele diz... Covarde! 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 Clófio Dino diz que ele é comunista, graças a Deus. Dino, se depender do Deus que nós servimos, você não vai estar no mesmo lugar que eu, não. Eu vou ter certeza disso, porque aquele que defende uma força e se martelo, que matou cristãos, da mesma fé que nós, na Ucrânia, na Polônia, que perseguiu e matou pessoas de fé, que acreditavam no mesmo Jesus que nós, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. dizer que é comunista, graças a Deus. Isso é uma, sabe, uma chacota conosco, o povo cristão. Mas posso dizer algo para vocês? Se você acha, Clófio Dino, que o cristão é envolvido a circunstâncias, que o cristão é envolvido por tempos, por eleições, você está muito enganado. São os momentos mais terríveis da humanidade que os cristãos se levantam. O Coliseu não parou a igreja, não está parando a igreja, não vai ser o juiz das polacote, que vai parar também a igreja. E agora está em nossas mãos, de fato, e está nas mãos daquele que a gente colocou o voto para poder representar. E hoje o Senado é, de fato, quem detém o poder. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. но Henda Adriana Zanotto www.cone.org Inclusive Above Descuras